Eu me sinto rejeitada muito mais vezes do que eu gostaria de admitir. E esse é o episódio 6 da série Oito Dias Saindo da Caixa Que Me Colocaram. Ou será que foi eu que me coloquei? Abrindo meu coração com você, eu tô com sentimentos bem conflitantes quanto a tudo isso que a gente tá fazendo. Ao mesmo tempo que eu tô muito orgulhosa de todos nós, do que a gente tá criando, eu também tô com um certo medo de me sentir rejeitada caso o resultado de tudo isso não seja tudo aquilo que eu espero que seja ou que eu sei que pode ser, sabe? Mas ser disruptivo exige coragem porque você tem sim chances de ter um sucesso muito acima da média, criar algo extraordinário, mas aí você também tem muito mais chances de ser rejeitado e de falhar. E talvez o que tá te travando pra começar seja exatamente isso. Medo de se sentir rejeitado. É engraçado como às vezes a gente nem sabe o que a gente tá sentindo direito, né? O que eu sei é que eu me sinto rejeitada o tempo todo, especialmente pelo Luan. Eu vou toda feliz lá mostrar algo que eu fiz e que é muito importante pra mim e ele nem liga. E aí eu acho que eu tô brava, mas no fundo eu tô me sentindo rejeitada. Como se o que fosse importante pra mim tivesse que ser importante pra ele também. E aí eu acabo nem levando em conta o lado dele. E aí eu entrei num loop de reflexão. Eu só me sinto rejeitada se eu deposito no outro a responsabilidade de validar aquilo que eu tô fazendo. Então se eu mesma validar o que eu faço, dane-se o que o outro vai achar. E eu já senti muito isso com relação ao conteúdo. Eu ia lá, depositava mó tempo, eu ficava toda animada pra postar. E se não tinha o resultado que eu esperava, aí eu ficava muito chateada. Eu ficava brava com a audiência, sabe? Tipo, vocês me odeiam? E aí pode falar. Você já sentiu isso. Ou pior, você tem um monte de conteúdo aí que você queria fazer e você nem faz porque você tem medo de sentir isso. E eu sei, ser rejeitado dói. Mas pensa, o que é importante pra mim não precisa ser importante pra você. E vice-versa. E se não performou bem, eu acho que diz muito mais sobre o conteúdo do que sobre a gente, sabe? E aí no meu caso, eu vou ajustando pra performar melhor, mas sempre respeitando a minha estratégia macro de conteúdo e minha arte. Então eu acho útil isso. Porque a confiança, ela nasce exatamente de aprender a lidar com todos os sentimentos negativos. Porque eles não vão deixar de existir. Queira você ou não. Então o lance, eu acho que é ter a certeza de que o que você tá fazendo é bom e vai dar resultado, mesmo que não seja agora. E não é que eu não vou mais me sentir rejeitada. Mas que eu preciso aprender a lidar melhor com isso. Porque quanto mais conhecimento e prática eu tenho, mais confiança eu passo a ter também. É muito louco isso, mas eu sinto que a gente fica fugindo daquilo que a gente imagina que é ruim. Quando na verdade é só por causa desses sentimentos ruins que a gente consegue aprender alguma coisa. Pensando bem, esquece. Esquece o que eu falei no começo. Eu não tô com medo de ser rejeitada, não. Eu tô em um lugar muito bom de confiança. Na real, eu acho que é o melhor que eu já tive na minha vida. Especialmente porque essa série tá me dando um orgulho gigante. Caramba, cara. Tá sendo muito mágico poder criar tudo isso e sentir que eu só descobri algo que tava coberto por um tempão. Eu sempre falei de arte. Eu sempre falei de como eu acho que o Léo é a reencarnação de Basquiat. E poder trazer isso pra cá fazendo do meu jeitinho é muito foda. E eu me recuso a me sentir rejeitada. Então obrigada por você me ajudar nisso gostando da série, tá? No final, se a gente for parar pra pensar, até a rejeição ela pode ser boa. Porque ela mostra algo em nós que a gente pode melhorar. E amanhã, pra mim, é o melhor episódio. Porque eu vou falar de orgulho. Então eu te vejo já já. Beijo! Durante essa série, eu tava pensando sobre todos os sentimentos negativos que, na real, a gente tá descobrindo durante os episódios que não são tão negativos assim com relação a criar. E criar qualquer coisa. A gente tá falando aqui de criar conteúdo porque é sobre o que eu falo, é o meu trabalho, é o trabalho de muitos de vocês, ou faz parte do trabalho de muitos de vocês. Mas qualquer coisa que a gente cria. Eu penso, às vezes, nos meus filhos, sabe? Que eles vêm todos animados pra me mostrar, sei lá, um desenho que eles fizeram. A Maia chegou outro dia com uns desenhos da escola, que era tipo uns... Tipo umas linhazinhas que ela fez, coloridinhas. E ela fez, mamãe, eu fiz pra você. E era um bando de linha colorida. E ela, ficou muito lindo, eu dobrei pra você. E se eu olho aquilo e falo, filha, são só umas linhas. Olha como ela ia se sentir rejeitada. Então, durante toda a nossa vida, a gente acaba se sentindo rejeitado de alguma forma. E muitas vezes, a gente sente essa rejeição, mas é porque a gente depositou uma expectativa que a gente acha que o outro tem que corresponder. Mas provavelmente, a gente também rejeita muitas outras pessoas porque a gente não sabe o quanto cada coisa importa pra cada um. Então, quando você coloca um conteúdo pra fora, quando você pensou nele, quando você fez com carinho, se você for balizar se aquilo é bom, se é ruim, se você deveria fazer ou não deveria fazer, pelo resultado que você esperou que tinha que ter, pelo quanto você acha que os outros tinham que gostar daquilo, você concorda que você deixa de fazer, na real, uma parada que você podia colher os frutos depois? A gente só consegue ligar os pontos olhando pra trás. E quando eu olho pra trás, e muita coisa da minha vida que eu me frustrei porque eu achei que eu não colhi o resultado, que eu achava que eu tinha que colher, em um conteúdo, em uma estratégia, em um lançamento, em qualquer coisa do tipo, quando eu olho o hoje pra trás, eu vejo que tudo aquilo tava servindo pra que eu estivesse no lugar que eu tô hoje, pra que eu tivesse o reconhecimento que eu tenho hoje, pra que eu tivesse a confiança que eu tenho hoje. Então, muitas vezes a gente deseja ter um resultado, mas a gente não entende que, às vezes, esse resultado precisa que a gente passe pelo processo. A maioria das pessoas, por exemplo, que ganha na loteria, a grande maioria quebra, perde tudo, porque eu não tava pronta pra receber aquilo. Aquele dinheiro, no caso. E, às vezes, você tá pedindo por algo que você não tá pensando que você não tá pronto ainda pra receber. Pra gente se tornar digno do sonho que a gente tem, pra gente se tornar digno dos resultados que a gente quer ter, a gente precisa fazer a nossa parte. A nossa parte começa com aprender a lidar com o que é bom, com o que é ruim, e usar isso da melhor forma pra que a gente colha os melhores resultados. Eu até tava perguntando outro dia pro Tyler sobre isso, sobre a questão de... O sonho, né? O sonho, o objetivo, a angústia, às vezes, que envolve isso, o medo de não dar certo, o medo de não chegar, o medo de não conseguir. E eu perguntei, será que esse medo indica que eu tô no caminho certo ou que eu tô no caminho errado? E se você para pra pensar, ele mesmo trouxe vários exemplos de pessoas que chegaram lá. Não é que essas pessoas deixam de sentir o medo, não é que elas deixam de se sentir rejeitadas. Todo mundo vai se sentir assim e com vários desses sentimentos durante toda a vida. Mas é como você lida com eles. E eu vejo que hoje, essa Isabela que fala com você agora através dessa câmera, é uma Isabela muito mais preparada porque ela sabe lidar com essas emoções. Antes, eu deixava a ansiedade tomar conta de mim, a rejeição tomar conta de mim, a insegurança tomar conta de mim, o medo. E hoje em dia eu sei usar eles como combustível. Então, por isso que eu vejo que os resultados, eles são mais saborosos, eles são mais apreciados, eles são mais significativos. Porque eu sei que eu passei pelo processo pra entender o valor que eles têm. Cada pessoa, você que tá vendo, eu sei o valor que você vê isso tem. Porque eu sei que isso vai desdobrar em alguma coisa na sua vida, em alguma coisa que vai ser melhor. E essa coisa melhor vai ajudar outras pessoas e vai ser melhor pra outras pessoas. E eu sei que esse resultado tem um valor maior do que um número, entendeu? Então, não fica fugindo de se sentir rejeitado, de sentir as emoções ruins. Entenda que a sua confiança vai vir exatamente de aprender a lidar com eles. Tchau.